E aí amor, hoje é dia dos namorados Antes assim da gente partir pra brincadeira Fala pra mim, por que foi mesmo que você decidiu casar comigo? Ah, eu sempre te achei uma pessoa muito engraçada Poxa amor, eu achei que era porque você me achava bom de cama Tá vendo como você é engraçado?